Bom dia pessoal, estamos iniciando a segunda-feira gelada, mas não tanto como a gente pensava. O Calu está se preparando para sair, a gente levantou bem cedo porque ele vai sair para trabalhar. Ele já está vindo lá e iniciou os trabalhos dele, está terminando as férias, né? Bom dia, terminou a moleza. Terminou a moleza? Terminou a moleza, agora tem que trabalhar. Tem que trabalhar, coitadinho. Está levando chá. Levando um chazinho com café. Fala como é que é, esses frios aí, dá uma gripezinha, então a gente tem que tomar um chazinho com café. Tem que, tem que tomar. Ajeita a tua gola um pouquinho. Deixa eu ver. Isso, bota a gola por baixo do casaco. Agora puxa o fecho para cima um pouquinho. Deu. Beleza, está bonitinho. Olha, bonitinho é uma coisa feia, ajeitadinha, né? Vocês viram isso? Uma boa semana, Calu. Boas vendas. Você também. Boa semana. Obrigada. Bom trabalho para ti. Obrigada. E como o Caluca saiu de viagem, acabou de sair, fiz um café. Olha a quantidade de bergamota que ele pegou antes de tardezinho. Ele colheu para levar junto e ele deixou um pouco ali. Aí aqui eu separei sementes de rabanete, cenoura, esse aqui é cenoura, para semear. Esse aqui eu comprei sábado e aí eu deixei aqui dentro da pia. Olha, são 20 mudas de couve-flor, porque as abençoadas foram cortadeiras, cortaram tudo as minhas couve-flor. Eu plantei bem no início da temporada, mas elas cortaram tudo. E aí eu comprei, mudam, sexta-feira. Ah, são bonitas. Olha, mas muda bem forte, bem bonita, porque agora já estamos quase no meio do inverno. O inverno acabou de chegar e a gente está quase no meio. Mas não é, é que as couve-flor demoram bastante para dar resultado. E aí eu comprei também as pacotinhas de rabanete. Deixa eu ver. Ah, tá aqui. São dois de cenoura e um de rabanete. que eu comprei para replantar. É bom ter sempre várias temporadas de semente, de verduras. Então, as minhas sementes já não tinham mais, então eu vou semear isso hoje. E aí, bora tomar um café e começar a lida. Já está tudo pronto aqui. Tudo pronto o quê? Nada. Eu só trouxe as coisas para cá. Tinha uma galinha fora também, comendo minhas verduras. Estou botando luva, porque está de manhã bem cedo e é impossível trabalhar na vorta, na terra, sem luva de manhã cedo. Por mais que é ruim, que é chato, mas congela muito as mãos da gente, os dedos da gente. Então, de tarde é bem tranquilo, não tem problema. Mas de manhã não dá. Aí eu estou botando aqui. Ah, tá bom assim. É muito desconfortável casaco, luva, essas coisas tudo. E aí eu vou começar a fofar o canteiro para plantar as minhas couve. Prontinho. O canteiro estava bem... Ele não estava duro, só que era bom fazer mais um... Afofar um pouquinho, porque tinha chovido bastante, né? E eu tenho tomate plantado ali e umas couve asiáticas na parte de cima. Agora eu vou plantar as couve. Sobraram várias mudinhas. O canteiro é grande, mas a couve flor, como ela dá um pé bem grande, ele se abre bem, ele dá assim, tipo, 50 centímetros, 50 por 50, mais ou menos, né? Então a gente tem que deixar um espaçamento bem grande. Então aqui já deu. Agora eu vou ter que ver onde eu vou plantar as outras. Esse canteiro aqui de cima, eu acabei de plantar nesse de baixo aqui, ó. Ali. Esse canteiro aqui de cima, ele tem tomates também, ó. E rabanete. Só que os rabanetes não se desenvolveram muito bem e o rabanete ele tem um tempo... Ele tem um tempinho certo. Se não tirou... Se ele não se desenvolveu, não cresceu, ele começa a rachar e apodrecer e a gente tem que tirar da terra. O rabanete é um ciclo curto e exigente. Parece assim que ele é simples, mas não é. Ele não gosta de muita sombra. O rabanete que eu plantei debaixo desse pé, tô gravando debaixo de um pé de urucum aqui, não desenvolveu o rizoma dele. Eu vou tirar tudo também, vou dar para as galinhas. E aqui então eu tô tirando os rabanetes, porque também já deu o tempo deles. Tô tirando todos os rabanetes e vou plantar as couve. Não adianta deixar na terra, é bobagem. Eu vou semear mais o rabanete, então vamos ver se eu acerto um lugar. Porque aqui nos fundos é bem complicado acertar um lugar para eles. Mas um pouco deu, vai dar para mim separar e levar para a cozinha. Daí eu guardo na geladeira e vou consumir. Aí eu já tô aqui tirando então os rabanetes miniatura. São pequenininhos, mas não tem por que não consumir. Deu pouca coisa, mas as galinhas já estão lá em cima fazendo festa. Eu vou levar o resto para elas. Nada se perde no interior, gente. Não dá para a gente ficar triste. Ah, não deu, não deu certo, não ficou bom. A terra não estava boa própria, mas as folhas são super nutritivas para as galinhas. Agora eu vou lá levar para elas, porque elas estão tudo felizes já comendo. E uma se soltou, faz dias que está se soltando. Olha ali, olha o estrago que ela fez aqui. Isso aqui é só um pé. Os outros estão tudo picados também. E aí eu achei que ela estava voando por cima. Fui jogar comida para eles lá e eu vi que não, que ela achou um buraquinho. É uma garnizé. Aquela pequenininha amarela lá. Aí ela estava saindo por um buraquinho. Olha como os patos estão bonitos. São novinhos, mas aqui eles estão sequinhos. Eles têm água para eles aqui. Dentro do galinheiro a gente tem a água deles. Mas não é uma nojela, uma lambança, um barro. Então eles estão bonitos, criando pena. Olha a guisada. Vamos comer. Aqui é o buraquinho, olha a tela. Olha a junção da tela. Eu percebi que eu fui tocar a galinha para dentro de manhã e ela não voou. Eu pensei, mas ela está voando. Ela não voou. Ela começou a procurar um lugarzinho aqui para entrar, sabe, por aqui. E agora que eu fui ver que é a tela que ela encurrou a tela. Vou amarrar aqui, vou ajeitar. Aí ela não vai mais sair. Mas ela fez bastante estrago. Nossa, ela picou muita cor. Mas não tem problema. Como eu falei, eu planto muito para dividir com eles. Senão não tem graça, né? Agora eu vou continuar a lida. Vou afofar mais canteiro. O André vai descer para me ajudar. Daí a gente grava mais um vídeo. Senão esse vai ficar longo demais, né? É daqui a pouco, então. Tchau, tchau.